Olá pessoal, eu sou o Brito, ator, diretor, enfim, multiartista. Vou agora falar aqui de duas curiosidades sobre o Augusto. A primeira delas, né, o solitário Augusto. Embora rime métrica se encaixasse ali na Escola Parnasiana e no simbolismo, não foi, digamos, acolhido ali em uma das duas. E a outra coisa é que às vésperas de lançar o seu livro, ele acreditando que ia ter uma melhor distribuição aqui no Rio, ele pede licença remunerada lá na Paraíba para vir para cá. Não consegue, mas ele vem a si mesmo. E aqui ele paga, acaba passando um bom perrengue aqui no Rio e morando em vários lugares. Isso reforçando aí a sua pecha de poeta solitário e maldito. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão a esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre peras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Um, toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do cigarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda a pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Trás de mim, na outra estrada que trilhei, quantos também, quantos também deixei. Tchau. Nossa, é alto demais. Melhor eu sair daqui. Mas eu não contarei nunca a ninguém. A ninguém nunca me contarei a história dos que, como eu, foram buscar a glória. E que, como eu, irão morrer também. E aí, pessoal, gostaram aí do segundo episódio? Então vai lá, dá um like aí agora, faz um comentário aí, diz o que vocês acharam. Ah, segue lá o meu perfil no Instagram, brito.unico também, vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então se liga aí que semana que vem é o último episódio dessa minha série de vídeos do meu maldito favorito, Augusto dos Anjos. Valeu, galera. Até lá. Tchau.